E aí galera, boa noite, loja de hoje, novo pacotão e também skins da Marvel, se você for pegar código critical, vamos lá. A gente tem o pacotão aqui do Motoqueiro Fantasma, a parceria que a gente teve com o Deadpool, beleza, os itens do Deadpool também. Hulk tá na loja, do Andy Verde, Senhor das Estrelas, voltou só esses, eu não sei porquê, mas voltou somente essas abas aqui, tá? Ah, o pacotãozinho do Minhausculo, aqui a gente tem Cavalier do Pântano com Oblivion, Vale da Morte, só no sal. Deu um novo pacotão, viu, Revolta de Sobrevivência, né, Delking Dead, os itens da FNCS, Rick and Morty, tá aqui, Goku. Os itens do Dragon Ball que veio ontem, beleza, tô ansioso pro pacotão ali embaixo. Fortnite Pesadelos, né, esses itens aqui já estavam há alguns dias, tomara que voltem mais logo. O Ascensão, e aqui, deixa eu ver, foi lançado o pacotão dos Transformers, né? Alguns criadores de conteúdo já tinham recebido anteontem, se eu não me engano, ontem mesmo. Então a gente tem o Bumblebee, é por dinheiro real e vem mil V-Bucks, pacotão Bumblebee. Mochilinha dele, picareta, as picaretas não são exclusivas deles, tá? Como vocês podem ver, por exemplo, quando fica o personagem assim que você põe pra testar, quer dizer que ela não é exclusiva. O Megatron, mochila do Decepticon, picareta, picareta, como eu falei, pode ser usado em qualquer pessoa. Você fica tipo um Mega Man, uma parada aqui. E esse aqui é o ônibus de batalha, sim, o ônibus de batalha virou um Transformers. Podia ter um gesto pra ele virar um ônibus, né? Isso seria bem bacana. Mochilinha dele é o balão. Mano, que bacana esse, ó. Deixa eu ver a picareta. Nossa, que massa, hein? Ó. Gesto. Ok, tem um gesto do ônibus? Não, do Megatron. Mano, podia se transformar, né, velho? 77 pila, se você for pegar Código Critical, tá? É bacana, eu gostei. Se a época quisesse ter me enviado de graça, eu gostaria, viu? Se vamos bobear de uma série antiguíssima, cara. Se for cotar um tudo aqui, destaque da loja de hoje. Vai pra eles, né? Deixe seu like e segue no canal Código Critical. Boa noite e falou!